Olha gente, que triste. Chorando por 4 horas seguidas. Porque minha filha deixou esse cachorrinho dela aqui, sabe? Foi passear, foi viajar e o cachorro ia ficar 3 dias aqui. Chorando, chorando. Desesperadamente, tá? Assim por 4 horas seguidas. Não sei mais o que fazer. Não quer comer. Coloquei ali um pouco de cenoura. Não quer. Coloquei biscoito. A comida dele também não quer tocar, não quer comer, nada. Chorando seguidamente. Assim, onde eu tô? Tadinho, meu Deus. Não, eu não quero você aqui. Vou dar, dar, dar. Tá? 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 Tá, meu irmão. Tá? Tá, meu irmão. Tá? Tá? Tadinho, tá? 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 Tadinho. 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 Ai, pelo amor de Deus, não vai me morder não, não me morda não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus.